Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a esta conferência. O meu nome é Igor Fonseca e antes de mais quero realmente dizer-te, ok, presta muita atenção para tudo, que durante os próximos minutos vamos mostrar-te como é que funciona todo este projeto, mas acima de tudo se tu és daquelas pessoas que já têm acompanhado o projeto de alguma forma através da internet, se já tens recebido e-mails, se já tens falado com alguns amigos que realmente te apresentaram esta oportunidade e se uma das perguntas que tu mais fazes é, onde é que eu posso conhecer aquelas pessoas, onde é que eu posso conhecer as pessoas que têm sucesso, presta muita atenção à chamada de hoje, porque a qualquer instante, ok, a qualquer instante tu vais receber um convite muito, muito, muito especial. Agora quero dar também as boas noites e as boas-vindas aos oradores que temos hoje connosco, ok, eles aceitaram logo de antemão, queriam realmente participar e contar um pouco da sua história e partilhar contigo alguma experiência, alguma experiência pessoal que vai fazer todo o sentido com o tema de hoje, ok, então presta muita atenção a toda a chamada, porque a qualquer instante, como eu disse, há pouco vais receber esse convite e vais adorar ouvir o que estas pessoas têm para te dizer. Então, primeiro do que tudo, eu quero deixar já alguns alertas. Nós vamos falar sobre realmente a possibilidade de criares um negócio e a partir de casa a possibilidade de usares produtos de alta qualidade, vamos falar um pouco sobre isso, mas acima de tudo vamos falar também sobre como é que tu podes começar a ganhar mais dinheiro, ok. Vamos falar e vamos dar exemplos de resultados e de resultados muito grandes, portanto todos os exemplos que tu ouças cada vez que ouvires falar em dinheiro ou em resultados até dos produtos durante esta chamada, deixa-me colocar-te já aqui esta alerta, os resultados não são típicos, é um exemplo do que é possível para ti se te empenhares, se dedicares e se realmente seguires todo o plano de trabalho que temos para te ajudar, ok. Eu vou já de seguida mostrar o meu ecrã para partilhar contigo todo este projeto, é natural que surjam dúvidas, aquilo que eu recomendo é que depois possas falar com a pessoa que te convidou para esclarecer todas as dúvidas que eventualmente te surjam, ok. Além disso, claro, podes sempre usar o chat e escrever aqui em baixo para nós podermos responder em tempo real. Então eu vou partilhar o meu ecrã e vamos efetivamente falar sobre esta empresa com a qual todos nós trabalhamos que se chama Genesse, ok. Esta empresa surge a dia 9 de nove de 2009, às 9 horas e 9 minutos, quando o fundador Randy acaba por se deslocar a um consultório médico em Beverly Hills de uma pessoa muito conhecida, o doutor Nathan Newman, porque ele precisava de ajuda, ele precisava de ajuda com a cartilagem do joelho, tinha um problema no joelho e ele sabia que este médico já estava a utilizar a tecnologia das células staminais e sabia que se realmente havia tantos clientes dele a terem resultados, que se ele lá fosse também poderia ter resultados. E um dia percebe-se que existe uma pequena garrafa em cima da sua mesa e ele perguntou-lhe, ok, qual é este produto? O que é que tu estás a fazer com isto? Isto são células staminais que eu quero utilizar e ele disse-lhe, olha, não, não são células staminais, mas sim fatores de crescimento e é um produto novo que eu estou a partilhar com os meus clientes e que efetivamente está a ter resultados. E daí nasce o primeiro produto da Genesse e que é um serum muito conhecido, nós daqui a pouco já vamos falar, já vamos falar sobre ele. Então, a partir daí surge realmente a oportunidade de poder ajudar outras pessoas a sentirem-se melhor e aparecerem mais jovens, enquanto realmente existe uma oportunidade para que essas pessoas todas possam ganhar dinheiro e é aí que aparece a Genesse no mercado. A Genesse não é apenas mais uma empresa de venda direta, mais uma empresa de marketing de rede, surge sim como uma empresa que está a bater recordes em todos os setores, nas diversas áreas e está realmente comparado com outras empresas que todos nós conhecemos, que têm muitos e muitos e muitos anos de existência, está a ultrapassar em termos de faturação a uma velocidade realmente louca. E para tu teres uma ideia, quando a empresa entra no mercado, logo no primeiro ano fatura 30 milhões de dólares, a partir daí continua-se sempre com um crescimento explosivo e chega ao 6º ano de existência a faturar mais de 1 bilhão de dólares por ano. Comparado novamente com algumas empresas de venda direta, de marketing de rede que todos nós conhecemos, algumas dessas empresas demoraram 100 anos a faturar o seu primeiro bilhão. Então a Genesse entra no mercado de forma rápida, ao 7º ano de existência, que o ano passado faturou 1.4 bilhões de dólares e porquê que isto acontece e porquê que realmente estás num sítio certo com as pessoas certas, mas acima de tudo num momento certo? Porque para qualquer empresa de venda direta ou de marketing de rede realmente ter sucesso e poder crescer exponencialmente, primeiro do que tudo tem que ter produtos de alta qualidade, produtos exclusivos e produtos que toda a gente quer e que toda a gente precisa. Concordas comigo? Além disso, precisa ter também um plano de marketing que seja forte o suficiente para todas as pessoas que quiserem promover a oportunidade aos produtos poderem ser recompensadas devidamente. Ou seja, nada melhor do que ter clientes satisfeitos que estão a utilizar os produtos, que depois querem recomendar esses produtos a outras pessoas e serem pagos por isso. Então esta empresa entra com um crescimento muito rápido, faz parte da DSA, da Direct Selling Association, que é a entidade reguladora das empresas de venda direta e marketing de rede nos Estados Unidos. Então, sendo uma empresa que realmente está aqui não apenas para durar um dia ou dois, mas para durar muitos e muitos e muitos anos, há a possibilidade de tu te juntares a esta empresa, de começares a trabalhar e é muito simples de o fazer, basta falares sempre com a pessoa que te convidou para assistir a esta conferência e estás pronto hoje mesmo para iniciar o teu negócio. Temos aqui alguns termos comparativos com outras empresas e marcas, não deste setor, mas empresas e marcas que toda a gente conhece e que toda a gente utiliza e que vieram mudar a forma como nós utilizamos, por exemplo, a tecnologia, empresas como a Google, como o Facebook, como a Apple, como o eBay, repara quantos anos é que estas empresas demoraram até chegar ao seu primeiro bilhão de dólares e começar a faturar um bilhão por ano, ok? Então é realmente algo inacreditável e onde é que esta oportunidade pode efetivamente ser uma oportunidade para ti? O que é que tu podes fazer já a partir do dia de hoje? Primeiro de tudo tu podes iniciar o teu próprio negócio a partir de casa, em part-time ou full-time, com experiência ou sem experiência. Existe uma plataforma comprovada, existem realmente os produtos, pessoas que te querem ajudar. Depois podes começar efetivamente a ganhar mais dinheiro com este projeto e já te vou mostrar quais as várias formas de ganhos, enquanto acima de tudo também te pareces e sentes-te mais jovem e é aqui que efetivamente entrares nessa e entram os produtos que realmente estão a dominar o mercado. Porquê? Porque quando são escolhidos os produtos para trabalhar dentro da Genesse, inicialmente surgiu aquele primeiro zero com 200 fatores de crescimento, mas estamos a falar de indústrias que participam, ou melhor, que são indústrias com um volume de faturação e com um potencial de bilhões de dólares. Se somarmos todos estes valores que aqui estão, estamos a falar de indústrias a rondar os cerca de 500 bilhões de dólares, ok? Ou caminhar para 500 bilhões de dólares é realmente uma possibilidade muito, muito, muito grande. Todas as pessoas precisam destes produtos, todas as pessoas querem sentir-se mais jovens, querem parecer mais jovens, querem sentir-se melhor, ok? E ao mesmo tempo querem poder ganhar dinheiro com isso. Concordas comigo? Conhece-se alguém que não se queira sentir melhor, que não queira parecer mais jovem, que não queira ganhar dinheiro? Então, quando entra esta empresa, temos aqui alguns exemplos dos produtos, eu não vou entrar em muito detalhe em cada um deles, vou falar rapidamente sobre cada um, depois novamente podes falar com a pessoa que te convidou para que puderes esclarecer. Entra a linha da Luminesce, ok? É quando surge o primeiro produto, que é um sérum, que efetivamente ajuda a transformar a vida de uma pessoa, e quando eu digo ajuda a transformar a vida de uma pessoa, inicialmente fora para dentro. Estamos a falar de um produto que ajuda, por exemplo, a uniformizar até as bater as manchas, descolorações de pele, deixa a pele com um aspecto mais firme e mais jovem, minimiza o aspecto das linhas de expressão e rugas. Estamos a falar de um produto que não tem resultados daqui a um ano, daqui a dois anos. Estamos a falar de um produto que para algumas pessoas, ou mesmo toda a gama de produtos que existe dentro da Luminesce, há pessoas que no primeiro dia em que começam a utilizar já notam diferenças na sua pele. Há pessoas que ao final de uma semana, há pessoas ao final de um mês. Então imagina tu poderes estar a utilizar estes produtos, poderes ter resultados com eles e pelo simples facto de tu começares a partilhar os teus resultados através das redes sociais, através de, ou melhor conectando também com amigos e pessoas que estão à tua volta que vão notar estes resultados, muitas dessas pessoas vão querer ou comprar os produtos e tu ganhas uma comissão, ou então juntar-se a ti neste projeto e também podes ganhar dinheiro com a produção dessas pessoas. Então temos a gama do Luminesce, temos um produto por exemplo como o Instantly Ageless, que é um dos produtos estrela também da empresa e dos mais conhecidos. Aliás, há pessoas que utilizam este produto e nem sequer sabem que existe um plano de compensação por trás que existe a empresa Genese. Existe este produto que é um microcreme super poderoso, também notas logo a diferença em poucos minutos, em apenas 2 minutos, a partir do momento em que utilizas este produto, notas uma diferença brutal a pessoas que parecem 5 anos, 10 anos mais novas, porque diminui visivelmente o aspecto das rugas, linhas de expressão, reduz imediatamente o aspecto das olheiras, papos e inchaços dos olhos, minimiza o aspecto dos poros, ajuda a uniformizar a textura da pele e muito mais, em apenas 2 minutos, ok? Em apenas 2 minutos tu notas esta diferença, imagina, tu poderes mostrar este produto a alguém e na hora fazer uma demonstração com essa pessoa e essa pessoa vai ficar absolutamente fascinada com este produto e é um microcreme de utilização diária, sem qualquer tipo de contraindicações que dura de 6 a 9 horas. Portanto podes utilizar diariamente para eventos, simplesmente para ir para o trabalho, para pareceres melhor. Então estes são dois dos produtos, por exemplo, que temos nos cuidados da pele. Temos produtos como o Reserve, que são também dos produtos mais conhecidos e mais vendidos nos primeiros 6 anos da empresa, foram vendidos mais de 180 milhões de Reserve. Então estamos a falar de um super antioxidante, um antioxidante muito poderoso para ajudar a combater o stress oxidativo, o envelhecimento precoce. Tem realmente componentes e frutas que nos ajudam a manter o sistema imunitário saudável, ajuda e contribui para manter o metabolismo em plena forma, ajuda a impulsionar a energia. Então é um produto que ao contrário, por exemplo, dos que estávamos a falar anteriormente, funciona de dentro para fora, para te começares a sentir melhor e sentir mais jovem também por dentro. Todos nós sabemos que estamos sujeitos a vários fatores que vão fazer com que envelheçamos ou não mais depressa ou mais devagar. Nós sabemos que se tivermos duas pessoas uma ao lado da outra e tiverem a mesma idade cronológica, muitas vezes olhamos para as duas e nota-se efetivamente qual delas é que é mais nova ou qual delas é que é mais velha. Nota-se efetivamente qual é aquela pessoa que tem um estado de saúde melhor e qual é que tem mais doenças, por exemplo. Então tudo isso tem a ver com vários fatores e o Reserve ajuda a combater todos aqueles fatores, principalmente os externos, que acabam por nos poder prejudicar. Ok? Nós sabemos que, por exemplo, a nossa alimentação é fundamental para nos sentirmos bem, para vivermos mais tempo e também sabemos que a maioria das pessoas não se alimenta da forma correta. Então estas saquetas vêm ajudar com isso. Temos produtos como o NIV que são produtos ou vidas energéticas para te ajudar realmente a ganhar mais energia durante o dia sem corantes nem aromatizantes artificiais. Temos produtos como o AM, PM e estamos a falar efetivamente de produtos que são exclusivos e que usam tecnologia exclusiva, alguns deles com patentes exclusivas também e ou nomeados para prémios Nobel da Medicina ou então produtos que até ganharam inclusive ou que vieram de um estudo que ganhou o prémio Nobel da Medicina. Repara, por exemplo, o AM e o PM foram nomeados para isso, o AM para te dar energia durante o dia para aumentar o foco, para aumentar a concentração, o PM para te ajudar a ter uma noite mais relaxada, uma noite mais descansada, um sono reparador e nós sabemos todos que um dos fatores também determinantes para o nosso envelhecimento precoce, por exemplo, é a pessoa não dormir bem e não ter realmente esse sono reparador que é quando todo o processo celular acaba por acontecer da melhor forma. Então temos outros produtos como o VidaCell, temos produtos como o Zen, que eu particularmente adoro e que estou a tomar e que estou a ver realmente resultados e estou muito entusiasmado com o que vai acontecer daqui para a frente, porque estamos a falar de produtos de controle e gestão de peso, mas estamos a falar de produtos com um programa todo inserido e todo adicionado para te poder ajudar a perder peso de forma consistente, mas acima de tudo a reatocar-te na tua alimentação e a preparar-te para o futuro não é daquelas dietas loucas em que o peso desaparece e depois volta. E temos produtos como o Finati, por exemplo, que é um dos produtos também mais conhecidos e mais procurados na empresa, que vem sim então de um estudo em 2009 que ganhou o Prémio Nobel da Medicina, onde realmente a Genesse olha para o envelhecimento como sendo uma doença e não como sendo algo que já está destinado a acontecer. E quando isso acontece há a possibilidade de começarmos a retardar a doença ou há a possibilidade de tentarmos curar a doença e é esse o objetivo. Por isso é que me fascina tanto teremos este tipo de produtos, porque estamos a falar de saúde, bem-estar, mas principalmente do rejuvenescimento de todos nós. Então, quando usas estes produtos e tens resultados, é natural que gostes de partilhar aquilo que está a acontecer contigo, os resultados que estás a ter, não é? Todos nós fazemos isto, por exemplo, quando vamos ao restaurante ou quando vamos ao cinema, a diferença é que muitas vezes nós partemos nas redes sociais, já o fazemos no dia a dia, mas não somos pagos por isso. Então, a partir do momento em que tu te associas à Genesse, tornas-te um associado e podes fazê-lo ainda hoje, tu vais passar a ter competitividade num plano de compensação financeiro, vais ter exclusividade de produtos que intensificam a juventude e, acima de tudo, dedicação, apoio e formação de toda a nossa equipa e de parte da empresa também. Então, nós sabemos que a forma mais eficaz do marketing é através do contato pessoal, sabemos que é importante estar junto das pessoas, mas também sabemos que com as novas tecnologias, cada vez mais as pessoas acabam por comunicar e saber o que outras pessoas estão a fazer através, por exemplo, das redes sociais. Então, se tu hoje já passas algum tempo nas redes sociais, por que não continuar a fazê-lo, mas desta vez a promover e a partilhar os teus resultados, os produtos e também esta oportunidade de negócio. Parece-te simples, parece que é algo que tu consegues fazer? Então, efetivamente é. Então, existem seis formas de ganhar dinheiro com a Genesse. Eu vou-te mostrar as seis, vou-te falar sobre cada uma delas. É normal que te identifiques mais com uma ou com outra, que não entendas até as seis a 100%, mas também não é necessário, basta que realmente entendas uma ou duas para começares a trabalhar e depois, ao longo do tempo, vais começando a esclarecer. Então, a primeira forma de ganhar é aquilo que nós chamamos de bónus de venda direta e é tão simples quanto isto. Tu compras os produtos, tens os produtos contigo, vais comprar os produtos com um valor mais barato, vais poder comprar os produtos sendo um associado com uma margem de 30% a 40%, cerca de 30% a 40% de desconto e pelo facto de tu realmente usares os produtos, partilhares os resultados, algumas das pessoas que estão à tua volta vão querer comprar esses produtos, vão-te perguntar como é que os podem comprar, pelo facto de tu venderes esses produtos, tu ganhas logo uma comissão e ganhas uma comissão e tens lucro que vai entre os 30% a 45% na venda dos produtos, né? Se não há qualquer tipo de limite para clientes ou para produtos que tu podes vender. Ah, mas eu não gosto de vender produtos. Não há problema nenhum. Simplesmente pelo facto de tu partilhares os resultados, as pessoas já vão querer comprar. Há pessoas que neste momento andam à procura destes produtos, simplesmente essas pessoas só podem comprar os produtos através de algum de nós com os nossos links. Cada um de nós tem um link também de uma loja virtual, ok? Onde podemos desenvolver este negócio em cerca de 140 países e essa loja está preparada para todos esses países com a moeda, com os produtos, com o mercado realmente adaptado. Então, assim que tu começas a partilhar os teus resultados, essas pessoas compram os produtos, tu ganhas uma comissão. Agora, quando começas a partilhar também a oportunidade de negócio, alguns dos teus amigos vão ser clientes inicialmente, mas depois também vão querer ganhar dinheiro. Quando essas pessoas se querem juntar a ti, quando compram uma primeira encomenda de produtos dentro da empresa, tu vais ganhar uma comissão de 25 a 300 dólares. Ok? Eu não sei se faz diferença para ti, efetivamente, ganhar mais 300 dólares num dia ou ganhar mais 300 dólares numa semana, eu acredito que possa fazer alguma diferença no teu agregado familiar. Para muitas pessoas em Portugal, por exemplo, faz. Eu hoje estava a falar com uma pessoa da equipa que dizia que ganhava 400 euros por mês e eu perguntei-lhe, sabias que se tu tiveres um cliente por mês que compra um pack, por exemplo, de embaixador variedade, tu automaticamente podes ganhar quase esse valor? E de repente eu sei, eu quase que vi os olhos dele, apesar de ser pelo Skype, a brilharem e eu sei que efetivamente ele teve uma visão diferente daquilo que é possível fazer com este negócio. Agora, assim que tu tens os teus produtos, assim que tu já estás a desenvolver esta oportunidade, no momento em que tu acumulas 100 pontos de volume em 30 dias, passas a ser designado como um distribuidor. Passas de associado a distribuidor, significa que realmente queres desenvolver este negócio. Então, a partir do momento em que te tornes um distribuidor, tu começas também a apresentar o negócio a outras pessoas, não é? É algo absolutamente normal. Quando és distribuidor e tens uma pessoa do lado esquerdo e uma pessoa do lado direito que sejam distribuidores também, tu passas a ser designado como executivo. Sobes no plano de carreira da empresa, ok? E isto é muito simples de se fazer. Conheces dois amigos que possam estar interessados em ganhar mais dinheiro? Eu tenho a certeza que sim. Pelo facto de dares a oportunidade a essas pessoas, elas compram também os seus packs de produtos e tu qualificas-te como executivo. E assim que tu chegas a este patamar, que é o mais importante da empresa, começas também a ser reconhecido. Mas, mais do que o reconhecimento, isto vai-te abrir ainda mais bons e mais formas de ganhos. Então, repara, a partir do momento em que tu tens uma pessoa do lado esquerdo e uma pessoa do lado direito, ou na perna esquerda e perna direita, como nós costumamos chamar, a partir desse momento tu qualificas-te para o bónus de equipa. Então, como é que isto funciona? Pelo facto desta empresa ter um plano de compensação que se chama binário, toda a movimentação de produtos que é feita na tua equipa esquerda ou na tua equipa direita, toda essa movimentação de produtos vai gerar pontos e esses pontos ficam acumulados numa perna e na outra. Cada vez que uma das equipas fizesse 600 pontos e a outra 300 pontos, tu vais ganhar uma comissão de equipa no valor de 35 dólares. Pode parecer realmente um valor baixo neste momento, mas imagina que tu até ganhavas 35 dólares por dia durante o mês inteiro. Daria cerca de mil dólares em comissões. Ajudava em alguma coisa a transformar a tua vida? Eu acredito que sim. Agora, repara, este é um trabalho que é feito em conjunto entre ti, toda a tua equipa, portanto, as pessoas que o trazes para o negócio, as pessoas que essas pessoas trazem para o negócio e por aí fora, mas há aqui um fator que é muito importante e que eu realmente recomendo que tu prestes atenção. Que é, imagina, tu foste convidado para esta chamada, a pessoa que te convidou também convidou outras pessoas e provavelmente foi isso que aconteceu. Sabias que a primeira pessoa que se inscrever através do link vai ser a primeira pessoa a ficar a ocupar aquela posição, o que é que isto significa? Imagina que neste instante há outra pessoa que foi convidada também pelo teu amigo para assistir a esta conferência e que essa pessoa já se está a inscrever e tu ainda não te inscreveste. Então ela vai ocupar aquela posição e quando tu te inscreveres vais ficar abaixo dela nesta rede. Nós aqui no gráfico temos para a esquerda e para a direita e temos as pessoas todas alinhadas, mas na verdade aquilo que acontece é que vão ficando umas abaixo das outras. Então imagina que a qualquer instante pode-se estar a inscrever um líder que tem realmente muito poder de negócio, tem uma equipa até já muito grande de outros negócios que tenha feito marketing de rede no passado e que esse líder podia ficar abaixo de ti na tua rede. Sabes o que é que isto significa? Que metade do trabalho, ou que até diria eu 70% do trabalho, pode estar a ser feito por essa pessoa em termos de volume de pontos e tu tens menos trabalho para ganháres mais dinheiro. Então é fundamental que faças a tua inscrição o quanto antes para que possas realmente marcar a tua posição na rede e que possas receber também todas essas pessoas na tua equipa. Então quando começas a fazer ciclos os bónus vão acumulando. O limite que tens é de 750 ciclos por semana, que dá um valor de 26.250 dólares por semana, que tu podes ganhar com este bónus, ok? Com o bónus de equipa. E é um limite que é igual para mim, é igual para uma pessoa que iniciou logo em 2009 ou para uma pessoa nova que ainda nem sequer se inscreveu. É de forma democrática, é realmente muito justo para todos nós. Qualquer pessoa que inicia hoje pode ganhar mais dinheiro do que alguém que já está inscrito. E agora, quando tu estás inscrito num negócio, quando começas a criar a tua organização, estás a ajudar pessoas de quem gostas a transformarem as suas vidas. E quando tens 4 executivos na tua equipa, portanto 4 pessoas que trouxeram 2 distribuidores, tu passas a ser designado um executivo já. E neste momento passas a poder beneficiar mais um bónus que se chama bónus de liderança, sobre o qual tu vais ganhar 20% de acordo com o teu primeiro nível, ou seja, de acordo com aquela pessoa que tu trouxeste para o negócio, de acordo com os ganhos dessa pessoa. Não interessa se essa pessoa está a comprar muitos produtos ou não, o que interessa é que tu realmente ajudaste aquela pessoa de quem tu gostas, aquele teu amigo, aquele conhecido ou aquela pessoa que veio através da internet e se essa pessoa está a ganhar dinheiro, tu vais ganhar 20% sobre esse valor. Então imagina que trouxeste um amigo para o negócio, daqueles 2 logo que falámos iniciais, e que ele está a ganhar 1000 dólares por semana. Tu vais estar a ganhar 200 dólares por semana extra por teres ensinado essa pessoa a ter sucesso e a desenvolver este negócio. É um bónus realmente interessante porque imagina que tu tens, por exemplo, 5 pessoas que trouxeste para o negócio, ou que tens 10 pessoas, e que essas 10 pessoas estão a ganhar todas 1000 dólares por semana. Então tu ganhas 200 dólares de cada uma, são 2000 dólares por semana extra. Ok? E é realmente um bónus muito poderoso porque à medida que tu estás a desenvolver a tua rede, estás a subir dentro do plano de carreira, estás a ajudar as pessoas da tua equipa, este bónus vai aumentando em mais níveis de profundidade. Tu vais chegar a um ponto em que estás a ganhar comissões de pessoas que tu nunca conheceste antes, não fazes ideia dos seus nomes, não sabes que país é aquele onde moram, não falas aquela língua, mas elas fazem parte da tua redistribuição, e pelo facto de estarem a trabalhar, tu vais poder ganhar comissões também. E é aqui que se criam realmente os milionários, e neste momento esta é a empresa que tem mais milionários no top business for home, que é realmente muito conhecido nos Estados Unidos. Agora, se tu continuas a trabalhar, ok? Estás a fazer a tua produção, mesmo que já tenhas ganhos, e não paraste-o, vais ter um bónus que se chama bónus de incentivo. E repara como é que este bónus funciona. Se tu trouxeres, por exemplo, 5 clientes num mês para o teu negócio, vais ganhar, em vez de 20% do bónus de liderança, vai ser 25%, vai aumentar 5%. Se forem 10%, vai até 30% do teu bónus de liderança. E podem ser clientes novos, ou podem ser clientes recorrentes, que compraram os produtos, todos os meses estão a pedir que os seus produtos sejam enviados para casa, e pelo facto de teres feito o trabalho bem feito uma vez para trazer aquele cliente, aquele cliente ficou satisfeito, continuou a consumir os produtos para o resto da vida, e tu tens aquilo que se chamam ganhos residuais. Fizeste o trabalho e estás a ser pago todos os meses, todos os meses, todos os meses, enquanto aquele cliente estiver ativo. É interessante para ti isso, todos nós temos contas para pagar todos os meses, porque não ter ganhos todos os meses? Depois, existe ainda um bónus que se chama Pulo de Diamante, quando chegas a diamante na empresa, a empresa vai partilhar contigo também parte da sua faturação mundial. Então, imagina, por exemplo, no ano de 2015 foram faturados 1.09 bilhões, no ano de 2016 1.4 bilhões, imagina fazeres parte daqueles 3% que vão ser distribuídos realmente pelos líderes que já chegaram a este patamar. É realmente um bónus muito, muito, muito interessante, quanto mais tu cresceres, mais a empresa cresce, quanto mais a empresa cresce, mais tu cresces também. Então, o que é que tu precisas fazer hoje mesmo para te inscreveres e dares o primeiro passo? É necessário que te tornes um associado independente de SNES, podes fazê-lo pelo valor de 30,62 euros, portanto estamos a falar de ter um negócio chave na mão, com uma loja online disponível para 140 países, escritório virtual, aplicação para telemóvel, desconto imediato de 30% a 45% na compra dos produtos, posição na rede, como eu te disse há pouco, é das coisas mais importantes, assim que tu te inscreves, todas as outras pessoas que se inscrevam a seguir vão ficar abaixo de ti na rede, ferramentas de marketing, acesso a sistema de formação inicial e grupos de apoio pelo valor de apenas 30,62 euros, se moras no Brasil cerca de 90 reais, em Inglaterra são cerca de 24 libras, realmente é um valor muito, muito, muito baixo, para tu teres um poder de negócio deste tamanho. Depois, claro, existem também packs de produtos que tu podes escolher, aquilo que eu recomendo é que tu fales com a pessoa que te convidou para fazer um plano de ação personalizado com um dos nossos líderes, vais ter realmente uma pessoa que tem muita experiência neste negócio, que já ganha muito dinheiro com este negócio, a guiar-te de acordo com os teus objetivos e a orientar-te qual é que é efetivamente o melhor pack de produtos para ti, de acordo com aquilo que tu queres fazer no negócio. E é importante teres estes produtos contigo, até para fazer demonstrações, para usares em ti próprio, para partilhares com outras pessoas. E assim que tu fazes a tua inscrição, vamos dar-te acesso também de forma 100% grátis neste momento a um back-office da nossa equipa Top Academy, onde tens passo a passo, ok? Presta atenção, tens passo a passo o que precisas de fazer para aprender a ter sucesso neste negócio e nesta indústria. Mesmo que estejas a começar em part-time e sem experiência, vais ter passos simples para seguires diariamente, de acordo com o teu patamar de negócio, vais subindo tal e qual como acontece numa escola que vais passando de ano, aqui vais subindo de patamar, vais te qualificando noutros patamares e vamos abrindo cada vez mais treinos, de acordo com aquilo que achamos necessário para te ajudar a subir nos patamares de carreira e para ganhares mais dinheiro e teres mais sucesso. Então, temos um sistema profissional de apoio para ti, grupos privados de Facebook, WhatsApp e Skype 24 horas por dia, conferências online semanais, habitualmente fazemos à segunda, quarta e sexta, para te poder ajudar a esclarecer, mas também para que possas convidar os teus amigos a assistirem. Temos apresentações de negócio quando necessário, seja online, mas também presencial. Temos dias do escritório, habitualmente às quintas-feiras, onde juntamos a equipa presencialmente para estar a trabalhar lado a lado e esclarecer dúvidas, mais até relacionadas com a internet, com os computadores. Ainda que há pessoas que morem longe, podem sempre assistir através da internet e é quase como se estivessem ali lado a lado connosco a ver o nosso ecrã. E temos eventos também, da nossa equipa é um evento mensal, que é o Eleva, onde realmente damos formação e informação também sobre os produtos e sobre o plano de marketing para te ajudar a ter sucesso. Agora, tudo isto está pronto, toda esta estrutura de apoio está montada, tens aqui alguns exemplos de dias de escritório, onde estávamos a trabalhar com a equipa, tens aqui exemplos do evento Eleva, onde nós realmente participamos ativamente e estamos sempre juntos para poder esclarecer as dúvidas, mas também a própria empresa faz eventos que são eventos transformadores, eventos por vezes com milhares e milhares e milhares de pessoas que realmente querem aprender mais sobre os produtos e sobre a oportunidade. E um dos convites que nós queremos fazer, e hoje é o tema precisamente desta chamada, se tu queres conhecermos a todos pessoalmente, se queres estar connosco durante uma tarde inteira a aprender com as pessoas que têm resultados, como é que desenvolves o negócio, como é que tens resultados com o negócio, já no próximo domingo vais ter essa oportunidade. E daqui a pouco eu vou falar aqui com alguns dos oradores, eu sei que todos eles te querem convidar pessoalmente para estares ali connosco, mas este é um evento que vai acontecer aqui na zona de Lisboa, é um evento mais pequeno e é um evento corporativo mesmo, organizado pela empresa, mas no final do mês de Abril vamos ter um evento em Amsterdão que vai ser o maior da Europa, vão estar mais de 5 mil pessoas que querem realmente desenvolver esta oportunidade. Então o que é que precisas de fazer para que tudo isto possa acontecer, para que possas realmente realizar os teus sonhos? Primeiro de tudo, tornares-te um associado na empresa fazendo a tua inscrição. Depois, teres um pack de produtos que realmente seja adequado aos teus objetivos e para isso vamos te ajudar a fazer um plano de ação. Experimentares os produtos, usares, partilhares os teus resultados e partilhares com os amigos e realmente isso vai fazer com que tu possas desenvolver o teu negócio e acima de tudo criar um futuro melhor para ti e para a tua família. Então, é tão simples quanto isto, é assim que funciona este projeto. Novamente, se tiveres dúvidas, fala então com a pessoa que te convidou para poderes esclarecer todas as tuas dúvidas, mas a recomendação que eu te deixo é inscreve-te, ok? Inscreve-te o quanto antes para marcares a tua posição, ok? Isso é de extrema importância. Então, eu vou chamar já os oradores desta noite, eu sei que eles são muito entusiasmados com tudo aquilo que está a acontecer. Eu acredito que, pelo facto de eles estarem a desenvolver um negócio também na internet, muitas vezes tenham pessoas a perguntar, mas olha, eu gostava de conhecer pessoalmente, é possível, mas será que nós nos podemos encontrar? Mas será que realmente o negócio é real? Vocês são reais de carne e osso? Eu sei que todos nós somos abordados por estas questões todos os dias, então eu vou pedir aos nossos oradores desta noite que falem um bocadinho sobre este tema e se realmente para eles é importante e fundamental nós estarmos ali junto, lado a lado, durante uma tarde, durante um dia, e podermos sentir este calor humano que existe dentro de todos nós, estarmos rodeados de pessoas positivas. Então eu vou começar já pela Wanda. Tanto a Wanda como o Vítor Gilvaz, eles também já participaram aqui várias vezes connosco nestas chamadas, são pessoas realmente super comprometidas e que estão dispostas a fazer o que for preciso para terem resultados, em cima de tudo, para que tu tenhas resultados. Então a Wanda é uma daquelas pessoas que cada vez que há um evento da equipa, cada vez que há um evento da empresa, ela está lá. Boa noite, Wanda. Estás boa? Está tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado. Muito boa noite a todos os seus convidados. Eu desde já agradeço o convite de estar aqui hoje, mais uma vez, e realmente quero partear contigo, estás-me a ouvir neste preciso momento, porque os eventos realmente transformam. E eu passo a vida realmente nas redes sociais, mas vou ter o privilégio de te conhecer, e abraçar no próximo evento, o que vai ser no dia 26, porque realmente, para além de ter de ti, que estás aqui curioso a saber, e vais estar lá, tenho parte da equipa que está comigo, e que realmente ainda não conheço, porque as pessoas que se associaram à Genesse apenas por internet. E vou ter, pela primeira vez, o privilégio de conhecer ateliados meus, e pessoas convidadas dos meus ateliados, já no próximo evento. E realmente é um prazer enorme estar presente a vida e a cor, porque realmente passamos o dia na internet, e a internet realmente é um mundo muito grande, mas a energia que nós sentimos quando estamos nos eventos, realmente é fantástica. Porque estamos com toda a equipa, estamos com pessoas realmente que, às vezes, não estão cá no país, que vêm de propósito aos eventos, recorre-me perfeitamente pessoas que vêm de Angola, pessoas que vêm de França, que vêm de Inglaterra, e realmente, se tu queres mudar a tua vida, tens de fazer realmente tudo, tudo. E é aquilo que realmente, desde o dia que eu decidi mudar a tua vida, tenho feito tudo aquilo que é necessário, e realmente estar nos eventos é, em particular, uma das grandes decisões que vejo, que é muito importante, a ti que estás a ouvir neste momento, que é que realmente, deixa de fazer aquilo que estás para fazer, porque realmente, se estás num evento, pode mudar a tua vida, e depois o resto segue. Regista-te, não é? Tu és daquelas pessoas, desculpa-me deixar-te interromper, tu és daquelas pessoas, que habitualmente, e tu sabes, não é? Muitas vezes nós temos os eventos aqui na zona de Lisboa, tu moras longe, moras no Algarve, mas tu és daquelas pessoas que dizem assim, que têm esta mentalidade, e é a mentalidade que as pessoas que se querem juntar a nós têm que ter, que é, eu vou ser realmente humilde, para seguir instruções, eu vou fazer aquilo que as pessoas de sucesso fazem, que me dizem para fazer, porque eu sei que, se eu tiver sucesso, essas pessoas têm mais sucesso, porque é assim que funciona o plano de negócios, não é? Então, eu sei que tu és daquelas pessoas, que quando dizem assim, olha, banda, tu estás aí no Algarve, mas tu tens de vir aqui para Lisboa, ou tens de vir para Sintra, e tu agarras, pões-te no carro, juntas a um grupo de malta aí no Algarve todo, e vocês, e vocês veem logo. Porquê que tu fazes tantos quilómetros, para vir estar connosco, se através da internet, nós podíamos ver as conferências na mesma, podíamos estar no Skype, porque é que tu fazes tantos quilómetros, para cá está? Porque é completamente diferente, a energia e a aprendizagem que nós temos, estamos o dia todo, é completamente diferente, estar na internet, porque há sempre distrações na internet, e a gente, estando a viver por hoje, acho que é um privilégio, estar com a equipa, e realmente, o sentimento para mim, é de imensa gratidão, porque o privilégio de estar com pessoas, que já ganharam mais de seis dígitos, na nossa equipa, realmente pessoas com conhecimentos, pessoas que realmente sabem, realmente, como é que vão seguir, muitas das vezes, esta equipa, e nós temos que seguir os nossos líderes, se os nossos líderes dizem, porque nós estamos lá, nós temos que testar, eu posso só confessar, que é uma coisa muito pequena, realmente o tempo hoje é muito limitado, eu hoje tenho o privilégio, de fazer uma pequena demonstração, realmente com uma amiga minha, e à custa desta demonstração, eu vou estar já, e vou, na próxima quinta-feira, vou já para Lisboa, porque vou fazer, algumas demonstrações com pessoas, em Lisboa, porque já estou a combinar, tudo porque, porque vou estar no evento no domingo, e eu quero realmente, vou levar o máximo de pessoas no domingo, e vou deslocar já, na quinta-feira, para Lisboa, aproveito outro evento que eu tenho, umas pessoas minhas amigas, também vou fazer o máximo de marketing, porque acho que nós temos que fazer, neste momento, que é o momento certo. É espetáculo, eu hoje acompanhei também no Facebook, e vi que tu estavas a fazer o direct, e às vezes as pessoas que nos ouvem, pensam que realmente, para ter resultados neste negócio, visto que é um negócio a partir de casa, da internet, que a gente tem que perceber muito de internet, e nós vemos que muitas vezes não é assim, há pessoas que não têm experiência nenhuma na internet, mas que o pouco que sabem fazer, usar um Facebook, pôr lá uma foto, ou pôr lá um vídeo, que isso atrai realmente muitas pessoas, que estão interessadas nos produtos, e também na oportunidade de negócio, e essas pessoas começam a falar connosco, e nós quando damos conta, já estamos lado a lado com elas, a fazer demonstrações, a esclarecer dúvidas, já essas pessoas se inscreveram na equipa, e a gente nem nunca falou com elas, elas simplesmente encontraram um link, inscreveram-se, e pediram para estar connosco, para esclarecer as dúvidas, então isso é algo, para mim, na minha opinião, é algo maravilhoso, que todos nós estamos a viver agora, e eu sei que tu, Wanda, mais do que ninguém, estás entusiasmada com este projeto, que nós estamos a desenvolver agora, há pouco mais de dois meses, não é? Porque é o projeto de estresse, e eu sei que tu estás a crescer, realmente muito, e estás a crescer a tua equipa, também no Algarve, vocês também já fizeram eventos, aí no Algarve, para poder esclarecer as pessoas, que estavam aí nessa zona, e queriam lá estar lado a lado, a esclarecer as dúvidas, em vez de ser apenas pela internet, então olha, eu queria realmente pedir a ti, que deixasses as últimas recomendações, para as pessoas que nos estão a ouvir, neste preciso instante, o que é que essa pessoa deve fazer, para poder conhecer a ti, para poder conhecer o Vítor, para poder conhecer a mim, e aos outros oradores, que ainda vamos ter esta noite. Olha, antes de tudo, eu dizia a pessoa, até para se registrar, para colocar a posição, acho que é fundamental, a pessoa que vai a um evento, fazer um registro de apenas, 30 e 62 cêntimos, que é aquilo que, é o mínimo, para fazer como associado, e ter um site gratuito, que realmente, marca a sua posição, porque todas as pessoas, que vão entrar a partir, a partir de agora, com registra, a gente sabe, que todo momento, com pessoas a registrar, em qualquer parte do mundo, eu acho que é fundamental, para qualquer pessoa, que está comprometida, a mudar de vida, é marcar a sua posição, entre mandar mensagem privada, para nós, porque nós estamos todos, contactáveis nas redes sociais, e nós temos que fazer, o registro, o quanto antes, porque os lugares, são limitados, e se tu não vais, não vais te inscrever, vai outra pessoa, porque nós, estamos cá dentro, a desenvolver já o nosso negócio, a oportunidade, para nós, está cá dentro já, agora, tu que estás a ouvirmos, não tens, não tens que perder tempo, registra o quanto antes, fala connosco, profanamente, ou qualquer pessoa, que convidou, porque realmente, este evento, vai ser bastante, bastante interessante, porque é o evento corporativo, da Genesse, e realmente, vamos ter todas as equipas, e a nossa vai estar com, o furor, completo, valeu. Ok, obrigado Vanda, obrigado pelas, pelas tuas palavras, e pelo teu entusiasmo, acima de tudo, para as pessoas, que nos estão a ouvir, porque é um entusiasmo, contagioso, a cada dia que passa, nós sentimos isso, mais, parece que estás com um brilho, diferente, cada vez que falas, nos nossos engouts, então, obrigado por este bocadinho, e então, vemos para aí, na quinta-feira, ou então, no domingo, vamos ver. Então, para ti que nos estás a ouvir agora, se ainda não te inscreveste, fala com a pessoa que te convidou, para poderes tornar um associado, agora mesmo, ok, esta é a primeira instrução, dentro do nosso grupo, que nós te podemos dar, para depois, poderes reservar o teu lugar, para estares connosco, no próximo domingo. O evento, será domingo, dia 26 de março, a partir das 15 horas, ok, logo a partir das 15 horas, às 16h30, vai haver, a apresentação, toda esta oportunidade, vais poderes clarecer dúvidas, que ainda tenhas, mas também, vai haver logo de seguida, uma formação exclusiva, para distribuidores, com o Lucy West, com uma das pessoas responsáveis, pela empresa, também, aqui na Europa, então, vais poder conhecer pessoas, do corporativo da Genesse, e a empresa vai cá estar para ti, ok, vai cá estar para ti, vai cá estar para nós, mas, tal e qual como a Vanda disse, os lugares são limitados, então, a recomendação é, que tu te inscrevas já, comece agora o negócio, falas com a pessoa que te convidou, para te ajudar a fazer, um plano de ação personalizado, porque daqui até domingo, tu próprio, já lá podes estar, também com convidados, para conhecerem o projeto, também com pessoas da tua equipa, para entenderem melhor, a visão da Genesse, então, eu vou passar, ao próximo orador da noite, eu conheci o Vítor, penso eu, que até o conheci, mesmo em eventos, se eu bem me recordo, já há alguns anos atrás, eu conheci o, naquilo que nós chamávamos, efetivamente, o dia no escritório, em que nós estávamos, lado a lado, a trabalhar com o computador, e o Vítor e a Mafalda, eram daquelas pessoas, que nunca perdiam, um dia de escritório, eu muitas vezes, não falava com eles, na internet, mas eu já sabia, quando fosse um dia de escritório, eles estavam lá, a aprender com a equipa, e estavam lá, a trabalhar com o computador, se eu bem me recordo, foi a primeira vez, que eu vi o Vítor, e comecei a falar com ele, mas eu sei que o Vítor, é uma daquelas pessoas, que mais experiência, tem também, nesta indústria, e que há mais anos, conhece o trabalho, a partir de casa, e o marketing de rede, e o multinível, e eu sei também, que os eventos, transformaram a sua vida, porque primeiro, transformaram a sua forma, de ver o mundo, a sua forma, de ver o negócio, e desde então, eu sei que ele nunca mais, faltou a eventos, Vítor, muito boa noite, eu gostava que realmente, também falasses, um pouco, sobre a tua experiência, de estar junto das pessoas, não trabalhar só na internet, mas poder conhecer as pessoas, ali lado a lado, esclarecer as dúvidas, qual é o importante, para ti, é agarrares em ti, agarrares numa falda, agarrarmos os miúdos, fazeres os quilómetros, que tens que fazer, daí da zona do Alvaro, penso eu que é onde tu resides, e estares aqui, connosco na zona de Lisboa, já no próximo domingo, porque é que é tão importante, para ti, nunca perderes um destes eventos, e uma destas formações? Boa noite, sou Vítor Gilvaz, e assim, já trabalho há bastantes anos, com o Multinível, e desde o início, sou que, o principal, é estar nos eventos, a uma, vamos carregar as baterias, vamos estar com as pessoas, que muitas das vezes, nem conhecemos, não é? E é, e é aquela energia, que precisamos, para continuar, para seguir em frente. Outra coisa, que nos faz, ou que nos mantém, a desenvolver esta atividade, é que nós, primeiro, vimos que era a única possibilidade, de podermos ser livres, era com o Multinível, e depois, é com a história das pessoas, o primeiro evento, que eu estive sozinho, foi em Fátima, no primeiro evento, que depois deste grupo, quando começamos, há uns anos atrás, e uma das coisas, que me impactou muito, é a história das pessoas, e houve uma, que me marcou mais, que era, um casal, em que tinha uma empresa, uma empresa de confecção, e na altura, quando o pai, da senhora faleceu, o marido, tinha que ir para a Espanha, para reuniões, com outras, com outras empresas, com clientes, e mesmo no dia do funeral, estive pouco tempo, com a esposa, durante esse momento, isso para mim, marcou um bocadinho, porque assim, nós, naqueles momentos, que precisamos mais, que precisamos, que temos a necessidade, de estar mais juntos, nos momentos piores, é quando, muitas das vezes, não podemos estar, devido ao que a gente, decide fazer, ou emprego, ou negócio, ou seja o que for, e aí essas histórias, marcam-nos, e ajudam-nos também, a decidir, o que é que vamos fazer, da nossa vida, outra coisa, é o estar nos eventos, é nós conhecermos, nós estamos aqui, estamos na internet, mas o estar ao vivo, é totalmente diferente, eu tenho, tenho uma pessoa, que se inscreveu, através de mim, na Suíça, que está a trabalhar, com muita força, ainda hoje falei com ela, pelo telefone, e não sinto, que ele esteja no estrangeiro, porque nós falamos, e ao telefone estamos perto, mas já, aquela falta, de nos conhecermos, pessoalmente, e estou, se calhar, mais entusiasmado, do que ele ainda, de chegarmos ao Amsterdão, ao próximo evento, encontrarmos lá, porque ele vai estar lá também, e é essa magia, que tem nos eventos, o não estarmos em contato, com as pessoas, que parecem, de outro mundo, de outro país, de outro planeta, e estarmos em contato com elas, e que muitas vezes, nós pensamos, que são pessoas, que são superior a nós, são pessoas, que fizeram algo diferente, algo fora do normal, e quando nos encontramos, uns com os outros, afinal, vimos que somos iguais, só que decidimos, fazer coisas diferentes, e por isso é que estamos lá. Os eventos, não falto nenhum, um dia, ouvi um áudio, que eu tenho, de uma pessoa, que disse, num evento, há uma palavra, há uma história, há qualquer coisa, que vais encontrar aí, que vai te dar o clique, que vais mudar a tua vida, que vais decidir fazer, o que é preciso fazer, para mudar a tua vida. E vamos, e se nós não nos podemos dar ao luxo, de perder um evento, porque pode ser nesse evento, que haja esse clique, que haja essa palavra, essa história, essa coisa, que vais fazer mudar a tua vida. Então vamos estar, vamos estar no domingo, dia 26, inscreve-te, a primeira coisa que tens de fazer, é inscrever-te na companhia, são 30 euros, se for almoçar ou jantar, se for o casal, se calhar muitas vezes, nem chega, e podes mudar a tua vida, com o valor de um almoço, de um jantar, e mudar a tua vida para sempre, e depois não te preocupares nunca mais, com a falta desse dinheiro, para esse jantar. Vamos estar juntos, vais conhecer-me a mim, ao Igor, à banda, a todos os outros oradores, a todas as outras pessoas, que pertencem ao grupo, se calhar já, já viste também, e vais ver que afinal, somos como tu, somos pessoas simples, pessoas que, a única diferença, entre nós, é que nós decidimos fazer as coisas, e outras pessoas não decidiram, e se tu estiver lá, é porque vais decidir, vais seguir o que nós estamos a fazer também, e garanto que vais mudar a tua vida, vais mudar a vida de muita gente, e vais realizar os sonhos que tens para realizar, que muitas das vezes, se calhar, colocaste-te na gaveta de parto, porque pensavas que já não ias conseguir, porque entretanto, as coisas começaram a mudar, e tu viste que, o teu sonho era grande, mas o teu rendimento era pequeno, então começaste a reduzir o teu sonho, ao tamanho do teu rendimento, do teu ordenado, ou seja, e aquele sonho grande está metido na gaveta, e podes tirá-lo agora, e podes realizá-lo, tenhas a idade que tens, é a minha mensagem, que eu tenho para ti, e não faltes por nada, está lá presente, fala com a pessoa que te convidou, que te deu o link, para assistir este engaço, inscreve-te, hoje ainda, porque amanhã já podes ter muita gente por baixo de ti, muita gente que, indiretamente, vai-te ajudar a criar o teu negócio, e o fala por experiência própria, e a magia vai começar a acontecer, desde o momento que faças a tua inscrição. Era essa a mensagem, não sei se queres que diga mais alguma coisa. Não, Vítor, eu acho que, eu quero dar realmente os parabéns, porque a cada conferência que passa, a cada engaço que passa, a cada evento que passa, nós notamos realmente uma transformação enorme nas pessoas, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, e tu hoje já não és seguramente o Vítor Gilvaz, que eu conheci há uns anos atrás, e és uma pessoa inspiradora, a tua história inspira-me imenso, e a tua simplicidade, e acho que essa mensagem realmente foi muito clara para as pessoas que nos estão a ouvir, uma palavra, uma ideia, podem mudar a tua vida para sempre, e tu nunca sabes em que evento ou em que conferência é que tu vais ouvir essas palavras. Então, Vítor, obrigado pelo teu testemunho, e vemos-nos também no domingo. De nada, é um prazer. Eu também tive esta experiência, porque para mim, eu nunca tinha ouvido falar em irem a eventos, em estar junto das pessoas lá para aprender uma profissão, então quando eu ouvi falar há três anos atrás, ou melhor, vai fazer agora quase quatro anos, quando eu iniciei o meu negócio, a partir de casa, sem experiência, sem conhecer ninguém, porque também comecei a conhecer as pessoas através da internet, e um dia, uma das pessoas com mais resultados tinha, me disse assim, olha, não sei como, mas tu tens que estar no próximo evento. Eu recordo-me como se fosse hoje, e já conteste a estar em várias vezes, de que na altura, para ter que ir a esse evento, eu tinha que comprar bilhetes que custavam 60 euros, um para mim e um para a Tuxa, nós tínhamos que fazer muitos quilómetros também, para ir para a zona de Leiria, para estarmos num evento nesse fim de semana, e nós estávamos numa fase da nossa vida, em que tínhamos acabado de começar este projeto, porque não tínhamos dinheiro para pagar as nossas contas. E eu lembro-me na altura, de estar a falar com a Tuxa, e de estar a dizer, mas a gente tem que ir ao evento. Ouve, se eles estão a dizer que é para ir, e são eles que ganham o dinheiro, quem sou eu para dizer que não devo lá estar? Então, quando nós olhamos para este negócio, este é um negócio de pessoas, e o plano de marketing diz, que se eu te ajudar a ti a ganhar mais dinheiro, eu ganho mais dinheiro. Se nós nos ajudarmos a todos a ganhar mais dinheiro, todos nós temos mais sucesso, e só assim é que podemos subir nos patamares da empresa, no plano de carreira. E eu olho hoje para este negócio, a nível pessoal, e a nível até empresarial, diria eu, eu olho para este negócio, como acontecia, por exemplo, no filme do Karate Kid, que é um filme que toda a gente conhece, de alguma forma já viram esse filme, quando o rapaz queria aprender, o Daniel queria aprender Karate, e o mestre dele, o Sr. Miyagi, na altura, o Mr. Miyagi, e ele dizia, olha, tu agora tens que ir pintar a cerca, tu agora tens que ir encerrar o carro, e ele dizia, mas porquê que eu vou fazer isto? Eu estou farto de fazer isto, eu estou aí a trabalhar para ti, eu vim para aqui para aprender Karate, e tu estás-me a obrigar a fazer isto, e eu não vejo resultados nenhums. Até que mais tarde, mais tarde, ele percebeu-se que todo aquele trabalho que ele estava a ver, todas aquelas, ou o que ele estava a fazer, todas as instruções, que ele estava a seguir, sem ainda entender o porquê de ter que seguir essas instruções, elas vieram realmente a fazer sentido, porque ele estava a ser treinado, naquilo que ele queria, que era aprender Karate. Então, aquilo que acontece neste negócio, tu muitas vezes vais ter pessoas deste lado, que querem o melhor para ti, acreditam mais em ti, do que muitas vezes tu próprio, e acreditam realmente no teu potencial, e essas pessoas vão-te dar instruções simples, que tu podes seguir para ter os resultados. E eu, neste primeiro evento que fui, há três anos e tal atrás, que marcou a minha vida para sempre, porque eu recordo-me do esforço que tive que fazer para lá estar, colocar gasolina, eu sabia que dava para chegar ao evento, não sabia se dava para voltar, tive que ir vender alguns jogos, que valiam centenas e centenas de euros, por 50 euros para pôr em gasolina, e eu neste evento, ouvi uma pessoa contar um pouco da sua história, na altura eu não o conhecia pessoalmente, hoje, para mim, mais do que um mentor pessoal, é um grande amigo, uma pessoa que eu considero de família, e tenho vindo a orientar nos últimos três anos, grande parte do meu sucesso, ou maior parte do meu sucesso, tem a ver com, não só a orientação dele, mas também as palavras que ele diz nos eventos, e todos os que já lá estiveram e o ouviram, sabem realmente disso, e foi daquelas pessoas que eu ouvi num evento, em cima do palco, a dizer, olha, eu não percebia nada de computadores, e neste meu primeiro mês de negócio, eu fiz mais de 16 mil dólares, e aquilo fez-me tanta confusão, mas pronto, eu na altura não o conhecia, e a coisa passou-se, até que mais tarde, realmente, começámos a falar, ele veio ter comigo, ela percebeu-se que eu fazia parte da equipa, e começou a ensinar-me, e a partir daí, eu olho para ele, realmente, como uma pessoa de muito respeito, e aquilo que eu passo a todos os associados, que se juntam em equipa, a todas as pessoas, que realmente querem ter resultados, é que se tu queres ter resultados, tu tens que estar junto das pessoas, que têm resultados, e, acima de tudo, tens que ser humilde, para ouvir, tens que desligar a cabeça, abrir o coração, e realmente sentir as palavras, das pessoas que têm os resultados, e que te querem ajudar, e que te querem guiar, então, eu vou chamar o último orador da noite, e vou-lhe pedir, que depois feche esta chamada, e que termine esta chamada, sendo que eu sei também, que na história dele, foi uma das pessoas, que quando começou a frequentar, estes eventos ao vivo, transformou para sempre a sua vida, e neste momento, não só a sua vida, mas a vida de todos nós, e de milhares de pessoas, espalhadas pelo mundo, que de alguma forma, ele impactou, então, eu vou chamar, eu penso que ele já está por aí também, a ouvir-nos, eu vou chamar o Mário Carreira, se ele estiver disponível, para falar agora aqui, um pouco connosco, para ele também contar um pouco, do que aconteceu com ele, quando começou a ir aos eventos, e porque é que na opinião dele, é tão importante para ti, que estás a ouvir hoje, pela primeira vez talvez, estás connosco, já no próximo domingo, Mário, estás por aí? Olá Igor, boa noite, boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir, os eventos é realmente algo fantástico, e que muda, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, acaba por mudar tudo, quando nós vamos a um evento, não é? Até a própria credibilidade em nós próprios, que é o mais importante, quando se chega a um evento, porquê? Basicamente por causa das histórias, não é? No meio de dezenas de histórias de palco, no meio de centenas de histórias de corredora, e no meio de muitas histórias, nós vamos identificar um conjunto de pessoas que afinal até são como nós, umas que gostam precisamente do mesmo, outras que têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, outras até que têm as mesmas profissões, outras que até estão no mesmo estado atual, tanto da parte financeira, como psicológica, como amorosa, eu sei lá, é incrível as histórias, e são nessas histórias, que nós por vezes, nos vamos identificar, nos vamos até comparar, independentemente de eu costumar dizer que ninguém se deve comparar com ninguém, mas acaba por haver sempre algumas comparações dessas histórias, e acima de tudo nós vamos identificar, e dizemos assim, para nós mesmos, se aquelas pessoas realmente conseguem, nós também vamos conseguir, e isso acontece realmente com os eventos, e acontece em todos os eventos, em todos os eventos, sem dúvida nenhuma, em todos os eventos, em que são os eventos mais fortes, do mês, ou da época, ou do ano, sem dúvida que é relevante, não é? e nós estamos à beira do maior evento deste ano de 2017, aqui em Portugal, e esse evento é sem dúvida no próximo dia 26, onde nós vamos conhecer um pouco de todo o corporativo, onde as pessoas novas que aqui estão hoje a assistir, à chamada em direto, e àquelas que vão assistir à gravação, vão ter oportunidade de ter contacto precisamente com os produtos, ter contacto com pessoas que usam e utilizam estes produtos, já há bastante tempo, e onde têm resultados, onde vão conhecer pessoas que já desenvolvem esta atividade, com a empresa, e que têm resultados enormes, e gigantescos, mesmo com a oportunidade, e onde vão conhecer um monte de histórias, e nesse monte de histórias, com certeza que tu te vais identificar com alguém, não tens de te identificar com a minha história, nem com a história do Igor, aliás, eu hoje não estou aqui para contar, se quiseres saber a minha história, vais ter que estar precisamente nesse evento, que é aquilo que eu te recomendo, se quiseres conhecer a história, e se quiseres conhecer como tudo aconteceu. Agora, os eventos é predominante para que nós todos em bloco possamos crescer, é também nos eventos onde nós vamos buscar aquilo que nós chamamos de carregar as baterias, não é? Porquê? Independentemente dos meus objetivos com este negócio, ou dos meus objetivos com os produtos, independentemente dos teus objetivos com o produto, ou com o negócio, há uma coisa que é constante, e que acaba por ser comum. Todos nós, no fundo temos uma profissão diferente, da maioria do comum, mas todos nós temos uma coisa em comum, somos pessoas muito prósperas, que acreditamos muito na prosperidade, que acreditamos em coisas diferentes, que acreditamos que conseguiremos ter rendimentos diferentes do que aquilo que temos hoje, que daqui a um ano vai ser diferente, que daqui a dez anos os rendimentos vão ser diferentes, e atenção, que nós já cá estamos, e sabemos bem que isso vai ser diferente, que aquilo que estamos a ganhar hoje não vai ser nada comparado com aquilo que vamos estar a ganhar daqui a um ano. e aquilo que vamos estar a ganhar daqui a um ano não vai ser nada comparado com aquilo que iremos estar a ganhar daqui a dez anos. Então, somos pessoas muito prósperas, somos pessoas também com o sentido comum de uma energia fora do que é normal, uma energia contagiante, somos pessoas, acima de tudo, muito positivas, somos pessoas alegres, somos pessoas divertidas, somos pessoas que fazemos divertir os outros. Então, acredita, se tu estás triste, onde é que tu tens de estar? Nos eventos. Se tu queres ganhar e mudar a tua vida, onde é que tu tens de estar? Precisamente nos eventos. Porque costuma-se dizer que anda com um coxo, ao fim de três dias, foi preciso já andar de rastros, nem sequer manqueja, anda mesmo de rastros. Quem anda com uma pessoa negativa, bem, se andas com uma pessoa negativa, não é ao fim de três dias, ao fim de um dia já choras, já andas de gata, já arrastejas, já te espumas, por todo o lado. Então, tu tens de estar ao pé de quem? Ao pé de pessoas positivas. Então, no evento do próximo domingo, tu vais ver pessoas felizes com a utilização dos produtos, pessoas felizes com aquilo que estão a ganhar e pessoas felizes de terem entrado neste grupo há pouco tempo e de sentirem uma energia de tal ordem, contagiando, que se é possível para mim conseguir em tão pouco tempo aquilo que nós conseguimos, também vai ser possível para ti que estás a entrar, não sei, deste grupo e conseguir aquilo que tu bem determinares, até mais rápido que eu com o Igor Cavanda com o Vítor, tudo, não é? Eu acho que estou a falar muito rápido, não tem problema nenhum, porque esta gravação fica gravada e tu podes ouvir isto trezentas mil vezes, não é? Agora, mais importante, aquilo que eu estou a falar acaba por ser a energia, o brilho que nos sai dos olhos, aquilo que nos sai aqui do coração, que não é nada ensaiado e que sai precisamente da alma e isso tu vais encontrar, sabes quanto? No evento do próximo domingo, que é onde tu tens de gostar, ok? Se não entendeste nada desta apresentação, não tem qualquer tipo de problema, porque vais ter a melhor, a melhor, imagina, imagina que ias ter o mestre dos mestres, dos mestres, da empresa, a falar-te sobre os produtos e sobre o plano de compensação, tudo detalhado, irá lá estar, ok? Irás ter as melhores pessoas de sempre a falar todos os resultados dos benefícios da utilização dos produtos, aquilo que tu podes conseguir com esta oportunidade tem-te respeito a ti, sim, mas também a uma equipa de trabalho que está aqui para te ajudar. E essas pessoas, uma coisa é nós estarmos a conhecermos aqui através da internet, que é fantástico, que é ótimo, outra coisa é tu poderes chegar ao pé do Igor a banal e dizer, Igor, mas como é que é possível? Como é que tu já perdeste 3 ou 4 quilos só numa semana? Igor, como é que é possível que tu já ganhaste mais de 10 mil bolas para esta oportunidade desde que começaste? Outra coisa é estarmos com as pessoas fisicamente e isso vai ser possível porque vamos estar nesse evento todos juntos no próximo domingo. E isto é um desafio que eu te aqui deixo, que é estar no evento no próximo domingo connosco de carne e osso porque aquilo que vai acontecer é tu depois de estar neste evento vais querer estar no próximo e depois de estar no próximo vais querer estar no próximo. Sabes onde é que é o próximo? vai ser pelo menos a 3 horas de voo de Portugal vai ser precisamente na Holanda e digo se tu tiveres neste evento tu vais ter consciência do que é esta empresa vais ter já um passaporte prontinho que nem te citas dele basta o cartão de cidadão para estares connosco precisamente na Holanda e se gostas de viajar estares no sítio certo se gostas de ter realmente saúde estares no sítio certo se gostas de estar com pessoas positivas estares no sítio certo e digo até podes ganhar muito, muito, muito dinheiro muito, muito dinheiro mas a amizade e o sentido de família e camaradagem que tu vais ter no seio desta equipa acaba por ser um complemento a tudo aquilo que tu procuras ok porque tal e qual como eu não conhecia o Igor não conhecia o Vítor não conhecia a Mafalda perdão a Vanda não é? a Mafalda é a esposa do Vítor e não está aqui na chamada mas com certeza que está do lado de lá o Vítor tal como eu não os conhecia hoje em dia sinto-me grato e grato à internet e a estas ferramentas porque foi através delas que nós no fundo nos conhecemos fizeram parte integrante da nossa equipa da parte da equipa fizeram parte do núcleo de trabalho a seguir a este núcleo de trabalho hoje em dia somos amigos e alguns até bem mais chegados eu penso que todos nós já ficámos nas casas uns dos outros nem que seja por horas houve alguns que ficaram aqui por dias outros por noites não tem qualquer tipo problema a internet acaba por ser o mundo e costuma-se dizer família por vezes na vida não é aqueles que são consanguíneos são do mesmo sangue são aqueles que têm os mesmos ideais que buscam precisamente as mesmas oportunidades que comungam dos mesmos desejos dos mesmos objetivos e dos mesmos sonhos por vezes a família e eu conheço casos muito específicos em relação a isso por vezes a família até nos corta precisamente as pernas até nos corta até nos diz não, não, tu não devias fazer isto não devias fazer aquilo até nos rouba os sonhos ok e até nos cria por vezes problemas ok quando deveria ser precisamente o contrário e tu aqui encontras encontras precisamente tudo isso portanto aquilo que eu desejo é uma boa viagem de tua casa até ao próximo evento está connosco porque se tu mudares para ti se tu tomares essa decisão e se tu tomares essa decisão de mudares para ti com certeza que a vida vai mudar também mas para isso tens precisamente de dar o primeiro passo que é tu mudares para a vida poder mudar para ti já dizia isso o maior filósofo de negócios do mundo que era Jim Rohn e a sério tens mesmo que mudar para que as coisas mudem para ti portanto toma essa decisão aguardo por ti no evento estou lá para te conhecer para te dar um aperto de mão para te dar um abraço e bem-vindo à equipa e já agora a pessoa que passou este link e que passou no fundo este hangout e esta conferência onde tu viste esta informação vê as vezes que vides mas faz já o teu registro registra-te já faz parte da equipa e vai ao evento já registrado é isso que vai fazer realmente a diferença no catapultar do teu negócio e olha já agora hoje é segunda-feira ainda desafio mais vai ao evento registrado entra em contato com o patrocinador com o teu patrocinador e ele que faça um pleno trabalho contigo para tu levares alguém ao evento também contigo uma boa noite a todos e uma boa semana para todos é aquilo que eu desejo e aí o que eu desejo é isso que eu desejo é isso que eu desejo